Um selva e um mar, duas vidas a brilhar Um peixe e um pássaro querendo se encontrar Fascinados pelo mundo um do outro Mas presos em suas realidades tão juntos, tão distantes Selva e mar, a ensinar que o diverso é de se amar Em cada canto um lugar pra respeitar e celebrar O peixe sonha em voar, o pássaro em nadar Cada um com seu desejo, um universo a explorar A beleza da diversidade em cada canto a se mostrar Aceitam suas diferenças, aprendem a amar Selva e mar, a ensinar que o diverso é de se amar Em cada canto um lugar pra respeitar e celebrar Os mundos tão distintos, mas com tanto a ensinar A selva e o mar, juntos a cantar A beleza está na diferença, naquilo que podemos partilhar No respeito e no amor, vamos sempre nos encontrar Na selva e no mar, a ensinar Que o diverso é de se amar, que o diverso é de se amar Em cada canto um lugar pra respeitar e celebrar O peixe sonha em voar, o pássaro em nadar Cada um com seu desejo, um universo a explorar A beleza da diversidade, o peixe sonha em voar O peixe sonha em voar, o pássaro em nadar Cada um com seu desejo, um universo a explorar A beleza da diversidade em cada canto a se mostrar Aceitam suas diferenças, aprendem a amar Amar, amar, amar Amar, se aprendem a amar Gostam tanto a ensinar Aceitam suas diferenças, aprendem a amar Na selva e no mar, a ensinar Que o diverso é de se amar Em cada canto um lugar Pra respeitar e celebrar Pra respeitar e celebrar Os mundos tão distintos, mas com tanto a ensinar A selva e o mar, juntos a cantar A beleza está na diferença Naquilo que podemos partilhar No respeito e no amor Vamos sempre nos encontrar Na selva e no mar, a lição vai ficar Aceitar o próprio espaço e as diferenças respeitar A alma de quem lê e começa a sonhar Selva e mar A ensinar Que o diverso é de se amar Em cada canto um lugar Pra respeitar e celebrar A continuação vai passar